Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Fazendo o meu medo desaparecer Fazendo o seu filho desaparecer Eu quero viver algo novo E eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero te ver Algo do meu amor Eu quero te ver Algo do meu amor Mas eu vou te desaparecer Mas eu no seu fim vou amarecer Eu quero te ver Algo do meu amor Eu quero te ver Algo do meu amor Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Algo do meu amor Se é você que vem, não vai lá, siga! Mas meu coração vai ver o Senhor Mas é que o novo peito apareceu Mas é que o novo peito apareceu Eu quero te ver, ó, o Senhor Eu quero te ver, ó, o Senhor Eu quero te ver, ó, o Senhor Salve o Espírito, salve o Espírito Nasce como fogo, salve o Espírito Nasce como fogo, enxerguei E sem verá Só o Espírito nasce com o fogo Só o Espírito e o Pai E sem verá 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 Agora, eu amo sua vida Eixo, eu entendo 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 Pra você não estar sentindo a reivindicação? Eixo, eu entendo 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 Amém. A sua fé, no nome de Jesus A sua fé, no nome de Jesus A sua fé, no nome de Jesus Nas cadeiras, nas cadeiras que dá A sua fé, no nome de Jesus 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 Amém. 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 Amém.